Hoje um vídeo diferente aqui no canal. Eu vou responder as perguntas que vocês fizeram direcionada para mim aqui no canal Vaynerd. Vaynerd! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o Vaynerd e vocês estão no canal Vaynerd. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês. Eu fiz um post lá na aba de comunidade do canal. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas direcionadas para mim. Eu selecionei as perguntas e vou responder aqui para vocês. Talvez o vídeo possa ser longo, um vídeo mais curto. Mas o interessante é manter esse contato aqui com vocês inscritos do canal. Futuramente, se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um comentário aí no vídeo. Eu gostei e quero mais. Aí futuramente eu vou lá na aba de comunidade novamente e vou pedir para vocês colocarem os comentários com perguntas também. Eu sei que você vai gostar desse vídeo. Então clica no like para ajudar esse vídeo a alavancar nas pesquisas do YouTube por conta do engajamento. Eu preciso engajar mais o canal aqui na plataforma e conto com a ajuda de vocês. A primeira pergunta é do Caio Vinícius Ribeiro. Quais X-Men você acha que vão aparecer em Doutor Estranho 2? Olha, X-Men que vai aparecer aí no filme Doutor Estranho, no multiverso da loucura. Tem um que praticamente foi confirmado no trailer. Vai ser o Professor Xavier. Ele está ali no filme, no trailer. Ele tem que saber a verdade. O ator, ele desmente, tem a cara dura, mas está naquela visão pegada do Homem-Aranha se volta para casa. Que o Tove, o Andy ficava desmentindo que ele estaria no filme. E eu vi isso. E é um Photoshop. Não, o Patrick Stewart, ele está no filme sim, com o Professor Xavier. Mas um que eu vou colocar aqui, vai estar no filme, vai ser o Wolverine. O Wolverine, eu até fiz um vídeo recente. Ele não vai ser o Jim Jackman, vai ser um ator ainda que não foi confirmado, mas já está lá filmado. Então vamos ter o Wolverine. Um outro X-Men que talvez, eu acho que pode ser que apareça ali. Olha, eu vou chutar ali a Jean Grey, mas creio que não. Mas, pode ser que apareça também, porque ela é uma das mais poderosas dos X-Men. Eu acho meio difícil a Marvel descartar isso atualmente no filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Tá respondendo, Caio? Se não tiver, deixa um comentário aí no vídeo. Próxima pergunta. Surfista prateado. Qual a sua meta para este ano? Em qual o seu personagem favorito? Minha meta para este ano aqui no canal, primeiramente, fato, é bater os 1.000 inscritos até o final de abril. Se eu bater esses 1.000 inscritos até o final de abril, vamos atrás de mais 1.000 inscritos. Vamos para 2.000. Eu não quero, tipo, pular metas muito grandes aqui para o canal. Tipo, ah, fiz 1.000, vamos correr para 5.000. Não, o ideal é sempre alcançar metas alcançáveis. Então, atingindo 1.000 inscritos, vamos correr atrás do próximo 1.000. Que eu creio que já deve estar chegando aí nos 1.000 inscritos. Estou perto dos 1.000 inscritos, então acho que até o final de abril, essa minha primeira meta aqui no canal, eu vou bater neste ano. Batendo aí os 1.000 inscritos no canal, eu já consigo solicitar na monetização aqui, para ver se eu consigo ganhar algum centavo aí do YouTube, para começar a investir mais aqui no canal. E quem sabe isso já começa a ocorrer durante este ano. Então está aí uma das metas para 2022, Surfista. Aqui é uma pergunta de qual o seu personagem favorito. De todos, assim, personagem, Marvel, DC, Vertigo, no geral, todos, meu personagem favorito é o Batman. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Pô, de onde você tirou essa merda? Está muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. O Batman, já desde criança, é um personagem que eu gosto. Tive festa de aniversário com o tema de Batman, mas eu não sei explicar o motivo. Não é porque ele é uma pessoa que não tem superpoder e sai defendendo aí o Alcanseite, talvez até o mundo, junto com a Liga da Justiça. Eu gosto do personagem, porque ele, além de ser a pessoa que luta pelos direitos da cidade, dos humanos, ele é uma pessoa hiperinteligente. Pô, ele tem um plano pra cada membro da Liga da Justiça, se caso, se voltar pro outro lado do mal. Então, pô, é pra mim, não tem comparação. Ele é até melhor que outros personagens pra mim aí da Marvel. Pode ser que vão achar a pedra em mim ou não, mas Batman, pra mim, é o melhor. Agora eu só tô curioso pra ver o filme The Batman com o Robert Pattinson, pra ver o que eles vão fazer de história aí pro Batman. Já foi confirmado o The Batman 2, então vamos aguardar aí pra ver. É isso, Fista, te respondi? Eu vou aqui pra próxima pergunta. Alexandre de Souza Machado, por que você resolveu criar esse canal, mesmo tendo tantos outros? Observação, gosto muito de assistir seus vídeos, e mais legal é que você conversa com os inscritos. Bom, Alexandre, o motivo que eu resolvi criar esse canal foi no início uma distração mesmo, durante o que está acontecendo no mundo. Eu queria tirar um pouco o foco da minha cabeça do trabalho aqui em casa. Eu falei, ah, eu vou criar um canal pra conversar, é ali que eu quero entrar mesmo, falar de coisas que eu gosto, de filme, série, de herói, quadrinho, no geral. Aí é o mundo nerd, igual eu sempre falo em todos os vídeos. Ah, se inscreva aqui no canal, porque eu sempre comento isso de mundo nerd. Então é por esse motivo. E eu quero conversar com vocês realmente. Porque é difícil, no meu serviço mesmo não tem ninguém que curta esse conteúdo. É difícil de arrumar uma pessoa pra conversar sobre. Então eu quero fazer um canal, mostrar minhas ideias, opiniões, impressões. Eu espero que vocês estejam gostando. Esses foram os motivos pra distrair a cabeça. É verdade. Mas quando eu vi que começou a crescer até um pouco rápido, porque eu já fiz outro canal anteriormente, demorou um pouco ali. Mas aqui eu vi que começou a crescer rápido e eu falei, não, vamos mudar. Porque no início eu colocava três vídeos por semana. Falei, não, agora que eu vi que tá crescendo, eu vou colocar vídeo todos os dias. Menos de domingo pra dar uma descansada, né? Mas ali eu falei, vamos que vamos agora. E como eu falei, eu quero conversar com vocês. Além de fazer o vídeo, de expressar a minha opinião e a impressão, eu quero conversar com vocês. Por isso ali eu sempre tô respondendo os comentários, Alexandre. Agora se o canal crescer muito, tiver, vai, ser, 100 mil, 150 mil, que eu espero que um dia que chegue a isso, vai ficar humanamente impossível mesmo responder todos os comentários. Mas à medida do possível que eu conseguir responder, é certeza, Alexandre, eu sempre vou estar a responder os comentários de vocês. Acho que te respondi também, Alexandre. Continuando aqui com a pergunta de vocês, agora tem a pergunta do Sávio Santos. Você tem alguma inspiração para o canal e quais as suas expectativas para a série do Cavaleiro da Lua? Bom, Sávio, uma das principais inspirações pra esse canal não é somente uma ou duas, são várias. Eu peguei todas elas, coloquei no planejamento do que eu gostava, do que eu não gostava, e comecei a fazer aqui o canal. Que inspiração sou essa? Jovem Nerd, do Gaveta, eu adoro a edição do Gaveta, se vocês não conhecem o canal dele, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, do Jovem Nerd também. Aliás, dos canais que eu falava, vou colocar todos aqui na descrição. Tem também o canal do E-Nerd, do E-Nerd não é tanto, mas tem um pouquinho ali de inspiração dele, através das thumbnails, as capas do vídeo, vocês podem perceber que lembra um pouco a dele, não é parecida, mas lembra. Também tem o canal do Miguel Loquia, do Nerd Lander, teve um pouco de cada coisa aqui no canal. Não é 100% somente um canal. Eu pretendo fazer o conteúdo diferenciado, assim, que eu ficar focado somente com o canal, começar a ganhar aqui alguma coisa pelo YouTube, e produzir alguns quadros diferentes do que eu já faço aqui atualmente no canal. Eu quero fazer coisas diferentes. Surgir evento, vou no evento, faço vlog, dar uma mudada também aqui no estilo de vídeo. Agora, quanto à pergunta do que eu espero, a minha expectativa ali da Serra do Cavaleiro da Lua? Eu não tô com as expectativas altas, tô ali, vamos ver a série? Vamos assistir. Eu vou falar aqui, fato, no canal, vou falar episódio a episódio sobre a série. Talvez eu até não consiga lançar no mesmo dia que a série saiu ali na plataforma da Disney+, porque no mesmo dia eu estarei trabalhando no meu serviço, não vai dar tempo de produzir um vídeo aqui pra vocês. Então provavelmente vai ter um vídeo lá na quinta-feira, porque eles postam na quarta, quinta eu já consigo fazer alguma coisa pra vocês e postam um dia depois. Foi o que aconteceu até com o último episódio aí do Pacificador. Estreou na quinta-feira, só consegui produzir o vídeo na sexta-feira pra vocês. Mas então, eu só quero assistir, eu não tô com hype alto, não tô com expectativas muito altas. Expectativa? Normal, sabe? Mas assim, o que eu espero da série, que ela seja violenta. Que não seja uma série assim, que vai passar um pano aí pro Cavaleiro da Lua, vai ser uma série mais familiar. Não, o que eu espero, o que eu conheço do personagem nas HQs, ele é violento. Violento e tem essa parte aí meio obscura aí, por se tratar de uma entidade ali do Cavaleiro da Lua. Então eu quero ver suspense e violência. Se tiver isso, tô satisfeito com a série. E aí, sabe? Comenta aí no vídeo, qual é a sua expectativa pra essa série? Te respondi aqui? Agora, a última pergunta que eu selecionei aqui pra vocês é do Pipi. Qual o seu filme favorito da Marvel e da DC? Bom, pra começar eu vou falar do meu filme favorito da Marvel. É o Primeiro Homem de Ferro. Eu lembro que eu fui assistir no cinema esse filme. Tem a versão dele de colecionador em DVD. Pra mim, esse filme da Marvel, ele é, assim, espetacular. Não tem que pôr e que tirar como filme de herói. Tem o Guerra Infinita também, tem o Ultimato. Tudo bem, tem o crossover de todos os heróis. Mas é assim, só aquela coisa meio retrô, assim, pode dizer. Eu gosto mesmo do primeiro ali, da raiz ali, do primeiro Homem de Ferro, onde foi que começou essa história maravilhosa que nós estamos vendo no cinema. Se não fosse por ele, não sei se a Marvel estaria fazendo o que já fez e o que vimos até então. Agora, o melhor filme da DC, sem sombra de dúvida, é o Batman Cavaleiro das Trevas. Logo vai amanhecer. Ali com o Christian Bale no papel do Batman. Na verdade, esse Batman, ele é o melhor filme de heróis de todos os tempos. Ainda não teve um filme pra mim que chegou e bateu. Ah, vai falar, mas e Guerra Infinita, Ultimato? Tá no meu top 3 junto. É o top 2, top 3. Mas Cavaleiro das Trevas ainda não chegou a um filme que bata ele. Você colocar o personagem do Bajo praticamente no mundo realista que vivemos hoje em dia, quase ninguém, nenhum diretor tinha feito isso até então. Colocar um herói praticamente na realidade. Foi espetacular. O Coringa, então, no Heath Ledger, foi fenomenal. O cara ganhou até o Oscar. Foi ótimo, mas ganhou o Oscar. Então, acho que respondi aqui, Pip. Pessoal, espero que vocês tenham gostado realmente desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra ajudar no engajamento, um comentário também. E se... Comenta aí também se vocês querem mais. Ah, quero mais esse tipo de vídeo, quero participar de um próximo. Pra eu saber, pra poder fazer uma postagem nova lá na Abel de Comunidade. E vocês colocarem as perguntas e eu fazer um novo vídeo aqui pra vocês. Então, já se inscreve aí no canal. Você que é a primeira vez que tá passando aqui no canal, também gostou desse tipo de vídeo. Quer receber informações do Mundo Nerd? Inscreva-se. Eu coloco vídeo de segunda a sábado com informações de filmes, séries, de conteúdo nerd no geral. Então, inscreva-se, ative o sininho pra receber as notificações. Agora eu vou deixar dois vídeos aqui nos cards pra vocês escolherem um deles. Continuar aqui no canal Vai Nerd. Vai lá, comenta lá no vídeo também. E vejo vocês no próximo vídeo. Vai, nerd!